Visite a 4ª edição do Mozan Build, a Exposição Internacional de Construção e dos Interiores de Moçambique, de 15 a 17 de março de 2017, no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano. As edições anteriores acolheram 80 expositores de 15 países. O evento compreenderá uma exposição comercial de 3 dias, diversos workshops empresariais e técnicos e reuniões B2B para destinatários específicos.